Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar nossa visita a Rudegon, que começamos no vídeo anterior. Agora vamos ver alguns acabamentos. A saia Lack é uma marca de tintas, ela é do mesmo grupo que as tintas Renner, por isso o símbolo é o mesmo. Mas ela é a linha de tintas específica para madeira. Então são vários acabamentos que podem ser feitos, com textos frios, brilhantes. Aqui outros acabamentos. O que é importante a gente saber? Que a marcenaria que vai fazer algum acabamento em pintura, ela precisa ter uma cabine de pintura dentro. E essa cabine de pintura, ela tem toda uma estrutura regulamentada pela vigilância sanitária, para que não vaze resíduos de tinta no lençol creático. Então, são poucas marcenarias hoje em dia que possuem cabine de pintura. Por isso, um imóvel pintado, hoje em dia, é bem mais caro do que um imóvel feito apenas em MDF-BP, que é o mais comum das marcenarias hoje. Hoje em dia, hoje em dia. Obrigado. Estas são fitas de borda. A Rehal é uma empresa que fabrica fitas de borda nos padrões de várias marcas de MDF. E a fita de borda serve só para você dar acabamento no topo da chapa. Então, ela é uma fita na largura da chapa, 15, 18, 15, 15. Ela é uma fita de PVC, uma lâmina de PVC que é colada no topo. E o padrão, ela sempre faz parceria com as chapas de MDF, com as marcas de chapa, para ofertar o mesmo padrão das marcas. Então, ela só faz fita, mas ela faz para todas as marcas. Esse daqui é um material bastante conhecido no mercado. O nome dele é laminado plástico. Só que ele é mais conhecido por uma das marcas mais antigas, que é a fórmica. Esse daqui é o laminado plástico da PTEC. O que é o laminado plástico? O laminado plástico é uma sobreposição de camadas de papel craft intercalada com resina melamínica. E isso é prensado com alta temperatura e alta pressão. Então, algumas vezes se chama isso de laminado de alta pressão. Isso faz com que o material adquira uma resistência mecânica muito boa e uma resistência à umidade fantástica. Então, ele é utilizado para revestimento de armários, mas ele também pode ser utilizado para revestimento de piso e parede, por exemplo. Você pode revestir um banheiro, por exemplo, que é altamente sujeito à umidade. As paredes utilizam, ao invés de colocar cerâmica ou porcelanato, você pode colocar o laminado plástico, que ele vai ter uma excelente resistência à umidade. O que é o laminado plástico é o laminado plástico. Essa parte da loja contém as chapas de MDF aqui. Então, tem várias marcas e as chapas são expostas aqui inteiras. Então, é a melhor forma de visualização do que vai aparecer no desenho do móvel. Uma coisa bem importante para a gente poder escolher entre todas essas marcas é saber a quantidade de emissão de formol que uma chafa de MDF pode ter. Todas as reginas, tanto a uréia formol de MDF, como as fenólicas, a melamina, elas contêm formol na sua composição. E esse formol fica sendo emitido para o ambiente durante a vida útil do móvel. Então, escolher a chafa, você pode escolher só pela cor, mas ele vai estar emitindo uma certa quantidade de formol. Existem normas, existe uma norma nacional que determina uma quantidade de formol que pode ser emitido e existem as normas internacionais, a norma europeia e a norma americana. A única empresa brasileira que utiliza como referência a norma europeia é a Aralco. Então, a quantidade de formol emitida pela chapa da Aralco é menor do que das outras chapas. É porque ela segue a norma europeia, que é uma norma mais rígida do que a norma brasileira. Por que isso é importante? Porque aquele móvel vai estar em contato com você todos os dias e o formol é uma substância altamente cancerígena. Então, se a família, por exemplo, tiver uma certa propensão a ter esse tipo de doença, é legal se preocupar com isso e informar o cliente de que isso pode acontecer. Finalmente, vamos conhecer um pouco da amostra de decoração permanente que a loja tem na parte superior. Não foi possível gravar todos os ambientes, pois havia público na loja e tínhamos que ficar fugindo das pessoas para gravar no espaço vazio. Mas já dá para ter uma boa ideia. Dá uma conferida. Então, vamos lá. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto